Olha que belo registro agora, no início da tarde de hoje, por volta das duas horas, duas baleias foram avistadas em Florianópolis. Uma última informação, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina informou agora, no início da noite, um realinhamento das buscas aéreas e marítimas pelo barco com os dois pescadores. Esse barco desapareceu no começo da semana na região norte da ilha de Santa Catarina. Amanhã à noite nós temos um compromisso marcado de novo com algumas das vozes femininas mais lindas de Santa Catarina. Depois do Altas Horas... Pessoal, a todos uma boa noite, até amanhã. Lembrando que a gente teve essa tempestade em Urubici, amanhã o Jornal do Almoço vai tratar também sobre isso, a partir das 15 para o meio-dia. E amanhã à noite eu estou de volta, tá legal? Nossa SC faz como ninguém faz. NSC Notícias. Dinheiro na hora com parcelinha que cabe no bolso.